Bom dia! Vou fazer para vocês hoje, vou logo dizendo o que eu vou fazer para vocês hoje. Vai ser batatas gratinadas no forno. Então aqui, aqui eu coloquei três batatas grandes para cozinhar. Quando estiver pré-aquecida, eu mostro para vocês o preparo, tá bom? Enquanto vocês estão olhando, assistindo aí com carinho, se inscrevam. Tocam o sininho para receber as notificações. E deixe seu joinha para o YouTube reconhecer que vocês gostam do que eu faço, né? Do meu trabalho, que eu faço com muito carinho para vocês assistirem as minhas receitas. Então aqui, olha, vou deixar aqui. Quando estiver no ponto, para eu preparar as batatas gratinadas, eu mostro para vocês. Então, eu volto em seguida. Tchau! Oi, pessoas! Voltei para concluir meu trabalho. Olha, eu mostrei para vocês o início, que eu botei as três batatas para cozinhar. Eu cozinhei as batatas, fiz, eu decasquei, né? Um pouco ainda, fiz esse orifício no meio, tá vendo? Esse orifício em três batatas e botei nesta forma. O que é que eu vou fazer depois com o resto, o que eu tirei daqui desse orifício? Vou fazer assim, vou mostrar para vocês. Vou botar para cá. Então, aqui, olha, eu machuquei, tá vendo? Machuquei, peguei uma gema, uma gema, machuquei aqui dentro, certo? O que é que eu vou fazer? Botar uma pitadinha de sal, para não ficar salgado. Então, aqui temos um pouquinho de salsinha, olha, um pouquinho de salsinha, de orégano, aquela pimentinha calabresa e uma colher de leite em pó. Então, colocamos tudo aqui. Vou colocar tudo aqui. O que mais? O que é que eu vou fazer mais? Colocar um pouquinho de manteiga, só uma colherzinha de chá de manteiga. Colocamos aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou machucar todos os ingredientes que eu mostrei para vocês aqui, naquele restante da batata, né? Que eu tirei do orifício da batata. Então, vamos machucar aqui, para fazer tipo um pireio, certo? O que é que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou machucar bastante, que é para ficar aquela massazinha bem homogênea. Vou machucar aqui, porque se o tempo das batatas foi al dente, por quê? Porque vai ao forno. Vai ficar uns 10 minutos a 15 minutos no forno, é tempo que elas terminam de assar. Aqui, então, machuquei bastante. Vamos machucar. Se eu vi que está muito duro, você vai experimentar. Vou botar na mão aqui. Sal a gosto. Tá bom, o sal. Vou botar mais um pouco de manteiga, mais um pouquinho de manteiga, porque ficou um pouco durinho. Eu não quero que fique muito durinho, eu quero que fique homogêneo. Assim, vai machucar bastante, tá vendo? Como eu mostrei para vocês, a gema vai ficar delicioso. Batatas gratinadas no forno. Então, aqui temos o queijo. Vou botar um pouquinho de queijo aqui, só um pouquinho. Vamos mexer. Esse queijo aqui eu ainda vou usar. O que vamos fazer? Vamos pegar Essa massa aqui que eu fiz. Aqui, tá vendo? Essa massa. Olha como ficou. Então, vamos pegar Para cá, as batatas. Já que se aqui embaixo, eu botei um pouquinho de manteiga com Farinha de trigo. Que é para não pegar na hora que tiver ação. O que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar E vou botar aqui dentro. Vou preencher Esses orifícios com essa aqui, ó. Vou preencher Tá observando, meus amores? Enquanto vocês assistem aí, com carinho, né? Se inscrevam. Deixem aquele joinha. Comentem. Se estão gostando, comentem. Ah, caiu aqui. Peguei. Aí, então, eu vou ter só carro aqui, ó. Tá vendo? Para ficar o orifício bem cheinho Despirê Da própria batatinha. Certo? Minhas mãozinhas estão lavadas, hein? Estão limpinhas. É fácil e rápido. Não sobrou nada, tá vendo? Então, colocamos para cá. E colocamos para cá. O que é que eu vou fazer agora? Vamos lá. Pronto. Vendo? Ela fica bem recheada. Assim, ó. Deixa eu ajeitar mais um pouquinho aqui Que eu vou ainda colocar. Porque se apertar muito Vai estourar a batata. Porque ela está cozinhada ao dente. Certo? O que é que eu vou fazer aqui? Vou abrir Mais um pouquinho assim O orifício aqui De cada uma. De cada uma, né? Então, está aqui Feito o orifício. O que é que eu vou fazer? Eu vou preencher isso aqui Com queijo Deixa eu abrir Mais, para ficar Baixão de queijo Então, está aqui o queijo Ralado, né? Mussarela Vou colocar aqui dentro Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar Mais queijo Então, aqui agora Vou levar Ao forno Para Derreter o queijo Fácil, né? Fácil e rápido Vim destacar em tudo Aí, então, aqui Vocês querendo Vocês colocam Mais orégano, né? Porque no pire Que eu mostrei para vocês Tinha orégano E salsinha E um ovo Uma gema de ovo Então, meus amores Está aqui Minha batata gratinada Então, agora Vou levar ao forno Até derreter o queijo E ficar bem douradinho Tá bom? Tchau Volto já Pronto Aqui, meus amores Vamos levar para o forno Já está aqui Aquecido Tá vendo? Vou colocar Para assar Tchau Volto já Gente Tirei minha batata Não deixei muito tempo Não queimar Joguei linhaça Por cima Olha como é que está A minha batata Gratinada Obrigada Tchau Até o próximo vídeo Tchau